Um gesto simples, mas que pode salvar vidas. O sinal de socorro foi criado por uma organização não governamental de proteção às mulheres que está sediada no Canadá no ano de 2020. A ação consiste em três etapas. Primeiro, a vítima levanta a mão com a palma para fora. Depois, dobra o polegar. Em seguida, fecha os outros dedos em cima do polegar. Esse gesto deve ser voltado para a pessoa a quem se está pedindo socorro. Ao perceber o sinal, o recomendado é oferecer apoio à vítima da maneira mais eficaz possível. A pessoa que recebe o sinal de socorro da vítima deve procurar imediatamente ajudá-la. Seja através da comunicação do chamado à polícia civil, à polícia militar, bem como a verificação do que realmente está acontecendo em loco, a oferta de algum eventual auxílio, um deslocamento para a residência ou contato com algum familiar dessa vítima para que realmente ela possa ser retirada dessa situação de violência. A delegada Keila Mafiolete, responsável pela Delegacia da Mulher de Pato Branco, informou que a campanha de divulgação do sinal é parte da operação Chamar, que ocorre em todo o país durante o mês de agosto. Busca-se cada vez mais o combate à violência contra a mulher dentro do estado do Paraná e também a nível nacional. Então, são realizadas diversas ações de cunho preventivo e repressivo destinadas ao combate à violência contra a mulher. Nesse mês de agosto, em específico, foi intensificado o atendimento na Delegacia da Mulher para que se dê efetividade às medidas protetivas solicitadas, para que se dê efetividade ao cumprimento dos mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, mas também são realizadas diversas outras atividades de cunho preventivo, palestras, atendimento ao público, orientações. Tudo visando orientar as vítimas a respeito dos seus direitos, buscar com que elas não sejam novas vítimas futuramente e também propagar esse conceito do que é violência contra a mulher para que as pessoas realmente entendam se elas estão sendo vítimas ou não de violência e busquem se libertar dessa situação. A delegada também destaca os fatores que podem incentivar a vítima a registrar uma denúncia contra seu agressor. Toda e qualquer situação que a deixa desconfortável, que a limita em seu direito tanto de locomoção quanto direito financeiro, reprodutivo, físico, todo e qualquer tipo de conduta que cause dano, sofrimento, que cause destruição e principalmente que cause uma sensação de desconforto, pode ser tipificado como violência e a mulher deve procurar auxílio, seja da polícia, seja da assistência social, seja de qualquer outro órgão que faz parte da rede de proteção à violência contra a mulher. No decorrer deste ano, foram emitidas 273 medidas protetivas na Delegacia da Mulher de Pato Branco. As mulheres que optam por denunciar se sentem mais seguras com as proteções oferecidas pela delegacia. Afastamento do agressor da vítima, do lar conjugal, eventualmente a prestação de alimentos, proibição de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação, assim também como a proibição de manter contato com seus familiares. As denúncias podem ser feitas pessoalmente na Delegacia da Mulher pelo número 197 ou através do telefone WhatsApp 463224 7596.